...programa que visa criar uma solução, pelo menos temporária, para esse absurdo que é o aumento do preço do gás, decidido pelo governo. É o governo que colocou a Petrobras a serviço dos acionistas minoritários. Então, os acionistas minoritários estão ganhando cada vez mais o preço do gás, da gasolina, do óleo diesel, não para de subir. Esse projeto, pelo menos, resolve para os mais pobres a questão do gás.